Os mais velhos vão lembrar, em 1993, Bill Murray estreou o delicioso Feitiço do Tempo, um filme que contava a história de um repórter de televisão que vai a uma cidadezinha do interior fazer uma matéria sobre o clima, sobre o tão propalado dia da marmota. Bem, a intenção do repórter no filme, a história simples, é fazer a reportagem e sair rápido da cidade, voltar imediatamente para a cidade grande. Acontece que ele fica preso no tempo, acorda no outro dia como se fosse o dia da chegada. Ele não consegue sair do dia em que chegou na cidadezinha. O filme fez muito sucesso, mas até ontem era uma história de ficção. Digo até ontem porque a vida imitou a ficção. Essa moça, essa bela moça que vocês estão vendo, ela trata-se de Rilley Horner. Ela está praticamente no mesmo drama do personagem de Bill Murray. Alguns meses atrás, ela sofreu um acidente numa aula de danças. Bateu a cabeça e de lá para cá, a sua memória dura apenas duas horas. Ou seja, ela não consegue lembrar de nada além de duas horas. E todo dia que acorda para ela é o dia 11 de junho, o dia do acidente. A matéria saiu no RT News e diz Rilley Horner, uma adolescente americana de 16 anos, sofre já há várias semanas uma forma especial de amnésia que não lhe permite reter na memória mais do que duas horas de acontecimentos. Informou na quinta-feira o canal WQAD8. A jovem desperta toda manhã pensando que é o dia 11 de junho, dia em que foi, em que acidentou-se na cabeça durante uma aula de danças. O acidente provocou a estranha condição e que agora padece. Ela diz, tem um calendário na minha porta. Eu olho para ele, vejo que é setembro e não posso acreditar. Descobri que não recordo, não me lembro que estou realmente neste dia de setembro. Isso realmente me assusta. Não terei nenhuma recordação dessa entrevista que estou dando agora para vocês. Verei mais tarde e alguém me dirá Oh, vejam, você saiu nessa notícia e eu não acreditarei. Bem, a família buscou todos os exames possíveis e os médicos não conseguem encontrar nenhuma lesão, nenhum tipo de anomalia no cérebro da menina. Clinicamente, ela está normal, perfeita. É só o feitiço do tempo mesmo. Ou seja, a ciência ainda, nesse caso, não tem muito o que dizer. Mas a ficção pode sim dizer alguma coisa. Bem, eu sei que é uma notícia um pouco dramática, um tanto dramática, mas tenho certeza que muita gente gostaria de sofrer ou padecer do mesmo problema. Como seria bom acordar num tempo do passado com menos confusão do que agora, para dizer o mínimo. Eu, por exemplo, gostaria muito de acordar num dia qualquer do começo dos anos 70. Aliás, para mim foram muito bons. Uma segurança muito grande, uma infância muito boa, uma vida interiorana pacata, simples. Ouvíamos falar de um ou outro crime uma ou outra vez por ano e ficávamos assustadíssimos. É um tempo realmente muito bom. Se bem que, por outro lado, claro, não teria o YouTube aqui e essa forma prazerosa de entrar em contato com os amigos. Talvez é a única coisa, num momento, que vale a pena ficar por aqui. Claro, exageros à parte. O fato é que uma coisa é a ficção, outra é a realidade. É isso aí. Desejamos o melhor para a adolescente Rilly Harner. Que ela volte a se lembrar de tudo, mas com não tantos detalhes. Porque o nosso problema hoje está no detalhe. Até depois, amigos. Tchau. 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 Tchau.